Meu nome todo é Nivaldo Lisboa Soares, eu fui padre da igreja católica apostólica romana em Minas Gerais, numa cidade, em uma diocese, onde eu fiquei encardinado por vários anos chamada Governador Valadares, mas Jesus mudou a minha vida há 28 anos atrás no meio de uma missa, quando eu estava ali celebrando a Eucaristia e um crente, um presbítero da igreja presbiteriana do Brasil um crente foi assistir a minha missa, porque meu carro havia quebrado e eu o encontrei na oficina mecânica e brincara com ele falei com ele, vai lá assistir minha missa e ele foi foi uma surpresa, sabe? aí eu deixei ele pregar, ele abriu a Bíblia em João 8, 32 a 36 e ele começou a pregar e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará sabe irmãos? sabe o que eu mais gostei naquele irmão? é que ele não falou mal da igreja católica nós temos que respeitar os católicos orar pelos padres eu gostei, foi disso, que ele falou de Jesus com amor olha, não é vergonha não, mas eu estava no caminho errado eu ensinava muitas coisas erradas na missa eu fiz uma lista de 40 doutrinas que eu ensinava contra a Bíblia fora da Bíblia só vou citar 4, olha eu rezava missa para difunto, missa de sétimo dia missa para tirar as almas do purgatório e a Bíblia fala que não adianta rezar para quem já morreu na Bíblia não tem dia de finados não na Bíblia não tem purgatório não e eu rezava missa para tirar as almas do purgatório eu estava errado na Bíblia só tem a salvação para quem arrepende-se dos seus pecados e aceita Jesus e passa a obedecer a Bíblia sagrada como única regra de fé e prática a Bíblia tem a salvação ou a condenação que é para quem não crê e quem não obedece a palavra de Deus então eu ensinava purgatório eu ensinava os 10 mandamentos, tudo errado eu estou falando de um erro meu, eu era padre o católico também é inteligente, igual o evangélico e o católico já viu lá na Bíblia católica os 10 mandamentos em Êxodo 20 e ali está escrito por exemplo, eu falava que não tomar seu santo nome em vão é o segundo mandamento, está errado, esse é o terceiro o segundo mandamento, eu era padre eu escondia dos católicos qual é o segundo mandamento? Êxodo 20, verso 4 a 6 está escrito lá não farás para ti imagem de escultura e não ajoelharás diante de imagem por que é pecado fazer nome do Pai? crente faz sinal da cruz? não leia Colossenses 2 verso 14 a 20 você vai entender que nós amamos é a mensagem da cruz porque Jesus derramou seu sangue na cruz para nos salvar ele se fez maldito por nós na cruz está me entendendo? eu era padre, eu ensinava errado antes de eu conhecer a Donep eu conheci Jesus através daquele crente que foi lá na minha paróquia porque ele não criticou porque que eu dava hóstia o vinho, eu bebia sozinho e todos tem que comer do pão e beber do caro ele não criticou porque que eu fazia todo mundo ajoelhar-se aos meus pés para confessar os pecados quando a Bíblia fala que a gente tem que confessar é com um senhor e não é o padre, não é pastor que tira pecado de ninguém é o sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado então sabe, aquele crente que foi lá na missa era um homem da roça simples e humilde mas ele deixou bem claro que quem quer ir para o céu tem que arrepender-se dos pecados tem que crer e abrir o coração e aceitar a Jesus e terceiro lugar quem crer e for batizado será salvo é batizar-se e seguir a Bíblia como única regra de fé e prática e ele terminou do jeito que eu vou terminar na missa, domingo à noite a igreja católica estava lotada muita gente em pé ele então ali na missa ele então fez uma pergunta ele falou quantos católicos neste domingo nesta noite de domingo querem aqui agora aqueles que querem agora se entregar para Jesus aceitar a Jesus como seu único salvador e senhor fica em pé levante a mão ore comigo muitos católicos chorando se levantaram ali na missa se entregando a Jesus e eu que era o padre o Espírito Santo me tocou me convenceu que este é o caminho certo quando eu vi eu dei um pulo e levantei a mão de batina e tudo aceitando a Jesus e comigo quase 200 católicos